Alô Vandeir, estamos aqui para mandar um abraço para vocês e dois versos da moda que nós vamos participar com vocês e vocês com a gente. Dia 20, se Deus quiser, estaremos juntos. Um abração para toda ciganada, apaixonada, em nome do Vandeir, em nome de vocês, que Deus abençoe a todos. Começa assim ó. Quanta saudade eu sinto de você, desse peito velho, apaixonado. Você sendo uma moça solteira, se envolveu comigo, sendo um homem casado. Não posso deixar minha família e também não posso, moça, deixar você. Não posso deixar minha família e também não posso, moça, deixar você. Minha família é a minha vida e você, moça, é a minha paixão. Como é que eu vou fazer, se eu não tenho, eu só tenho um coração. Se eu tivesse dois corações, era mais fácil de resolver. Um eu dava pra minha família e o outro, moça, eu dava pra você. Um eu dava pra minha família e o outro, moça, eu dava pra você. Alô, Vandeir, aquele abraço, meu irmão. Até dia 20, se Deus quiser, estamos juntos.